Boa noite, pessoal. Hoje estou mostrando aqui em Pirapora do Bom Jesus a queima de fogos. Aqui é o aniversário da cidade de Pirapora do Bom Jesus, mas por causa da pandemia, não está tendo festa aqui para o público, para evitar ficar muita gente, aglomerações. Aí eu estou mostrando para vocês aqui a queima de fogos no Morro da Capuaba. O Morro da Capuaba, a queima de fogos aqui, festejando o aniversário da cidade de Pirapora do Bom Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? Uma queima de fogos muito linda. Antes era bem melhor porque era aqui no centro da cidade mesmo, que tinha essa queima de fogos, mas por causa da pandemia não está tendo e no momento só está passando aqui para a gente ver, né, pessoal? Olha que maravilha, que coisa mais linda, né? Maravilhoso aí, né, gente? Está passando aí a queima de fogos festejando o aniversário da cidade de Pirapora do Bom Jesus e o padroeiro Bom Jesus de Pirapora, né, gente? É excelente, maravilhoso, muito lindo. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, porque já faz um ano, né, gente? Um ano que eu mostrei a primeira vez para vocês a queima de fogos, né? Tem muito barulho, vocês estão vendo pessoas conversando, mas é porque tem muitas pessoas olhando aqui, né, apreciando essa belezura, né, essa coisa maravilhosa, essa queima de fogos com menos barulho para não prejudicar os animais. Eles fizeram assim com menos barulho, né? Então é isso, pessoal, faz um ano já que eu vim mostrar aqui para vocês a queima de fogos e estou mostrando aqui novamente. Que coisa mais linda, perfeito, né, gente? Espero que vocês gostem, que vocês apreciem essa belíssima queima de fogos muito linda, né? Festejando aí mais um ano, né, o padroeiro Senhor Bom Jesus e o aniversário da cidade Pirapora do Bom Jesus, gente. Que coisa mais linda, né? Perfeito, vamos lá assistindo aí mais um pouco, sinal que mais um ano nós se passou. Estamos aqui com saúde, graças a Deus, mostrando novamente para vocês mais essa queima de fogos maravilhosa, né, gente? Desculpa aí o barulho, porque o pessoal está tudo feliz aqui assistindo, fica aí, fica gritando, fica festejando, todo mundo alegre, que mais um ano se passou aí, né? E estamos todos juntos, graças a Deus, né, pessoal? Muito bom, muito importante, mais um aninho se passando aí, né? Olha que lindo, maravilhoso, que maravilha, que coisa mais linda, né? Muito lindo mesmo, glória a Deus, que mais uma bênção dada por Deus, mais um ano maravilhoso se passou, espero que venha mais muitos e muitos anos desses, que tragam muita paz, muita saúde e que essa pandemia acabe e o ano que vem tenha muita festa, com cantores, com palco, com barracos na cidade, com muitos almeiros, que no momento não pôde, né? Então é isso, né, meninos e meninas? E mostrar para vocês aqui novamente a queima de fogos na cidade de Virapora do Bom Jesus, né? Festejando aqui a festa, o padroeiro de Virapora do Bom Jesus, o aniversário da cidade. Virapora do Bom Jesus, gente, tem muitos fogos, gente. Eles comemoram bastante lá em cima, no Morro da Capuaba, é um morro que tem lá em cima, aonde os parapentes, vem o pessoal voar de parapente, né? Paraquedas, os falam parapente. E é isso que eu vim mostrar aqui novamente para vocês, mais um aninho aí se passando e festejando o aniversário da cidade e do Senhor Bom Jesus, né? E é uma maravilha, gente, é muito importante, né? Porque faz um ano já, vocês lembram que no ano passado eu vim aqui, gravei para vocês e hoje já estou aqui gravando novamente mais essa televisão aí para mostrar para vocês. Espero que o ano que vem eu esteja aqui novamente para mostrar mais de uma vez para vocês. Olha que coisa mais linda, olha que maravilha, muitos fogos, muitos fogos mesmo, festejando uma bênção de mais um ano aí na cidade, mais um ano se passou aqui na nossa cidade, festejando o aniversário de Virapora do Bom Jesus, meu povo. Olha aí, gente, comenta aí, fala o que vocês acharam depois dessa maravilha desse clima de fogos, tá bom? Muito lindo, maravilhoso, mas acho que é uma hora do dia no fogo, gente, se não me engano, porque é muito fogo, muito mesmo, muito lindo. Estão festejando muitos e que Deus abençoe a cada um da vida que foram, né? Não se passou, não se passou, mas muitas vidas se perderam com essa pandemia, mas os que ficaram, que Deus conforte o coração de cada um e que logo, logo também acabe essa pandemia, volte tudo normal, que Deus abençoe a cada um de nós, trazemos muita saúde, muita paz, muita união, muita prosperidade, fé. Temos que ter muita fé em Deus e tudo isso vai passar um dia, essa pandemia vai passar. E o ano que vem ter uma bela festa na cidade, que tenha muitos romeiros, que tenha muitas barracas com comidas químicas, né? Pessoal, todos com saúde, livres dessas máscaras em nome do Senhor de Deus, né, pessoal? Então vamos festejar aí mais um aniversário da cidade de Virapora do Bom Jesus e do Padre do Senhor do Bom Jesus. Olha, maravilha, gente, que coisa mais linda, que coisa mais vela, meu fogo, não acaba mais, é muito fogo, lindo, maravilhoso. Que Deus abençoe cada um de nós e que Deus conforte a vida de cada um que se foi aí nesse ano aí de pandemia, né, pessoal? Muito lindo mesmo. E aí